Mais um vídeo do canal Clashon e hoje eu tô aqui com a minha mãe Fala aí galera Bom, o último vídeo que eu fiz com a minha mãe já faz um tempo Mas foi o vídeo que mais pegou like no canal, sente só Bom, outro vídeo como vocês viram bateu 200 mil likes Vamos tentar bater o recorde do outro, tu acha que a gente consegue? Conseguimos, e aí galera, vamos bater o recorde do outro Põe aí um like O jeito que a mãe tá falando, tá Bata o recorde que o vídeo que a gente fez com a minha mãe A gente abriu 3 baús e os 3 baús vieram cartas lendárias E hoje a minha mãe tá aqui pra gente abrir mais 3 baús e vamos tentar Vamos ver mais se tu tem a mesma sorte que tu teve no último vídeo Mas pra gente abrir esses baús, a gente vai abrir no estilo zoeiro Bom, a minha mãe já tá com o iPad na mão E de óculos a gente ia zoeiro mesmo Vamos lá mãe, vamos abrir esses baús Ela que vai abrir a partir de agora, só ela que vai comandar Esse último baú, o mais caro de 4.900 Vamos lá mãe, tem que ter sorte hein Cliquei no 4.900 Eu espero que venha uma lendária Primeira carta, 4.584 de ouro Pode passar, vamos lá Não, clica nele Clica no baú Boa 40 coletores Não tá vindo muita carta, boa mãe 44 cavandas 64 torres inferno Boa Eu acho que vai vir lendária Eu acho que vai vir 12 gelos 3 executores Mãe, vai vir uma lendária Primeiro baú Lendária galera Minha mãe tem muita sorte cara Sério Eu quero ver todo mundo explodindo o like Agora Vamos tentar bater o ego do último vídeo Vamos lá mãe Vamos abrir o segundo baú Primeiro baú O Spire Tá valendo 3 executores Muito top Vamos lá Clica na tela Vamos pro Não, é esse aqui Vamos abrir o baú Mais caro Vamos lá 4.900 gemas Bora abrir Bora abrir que eu sei que aqui ó A sorte tá com nós 4.200 de ouro 6 fornais Ah meu Deus Vamos lá 3 torres de bomba Ô mãe Tamo com azar agora hein Torre de bomba é Nossa mãe A gente tá com azar Sacanagem Valkyria 566 goblins Vai com calma mãe Vai com calma Tá Agora tem que vir umas 20 épicas Se vir 20 épicas A última vai ser lendária Vai Clica Vai ser lendária De novo Eu não acredito Calma mãe Não clica Calma Galera Vai vir mais uma lendária Ou esse baú é muito troll Vamos Bandida Caraca A nova carta E a última lendária A ser adicionada Mãe 2 baús 2 lendárias Meu Deus É muita sorte Clica aí no baú Cara Esse vídeo aqui Cara Mano é a mãe de vocês Abrir o baú de vocês Dá muita sorte É sério Vamos lá Clica aí Eu não quero encostar nessa tela Pra não dar azar Vamos pro último baú Meu Deus do céu Ok 3.700 de ouro 4 cabanas de goblins Vamos Não estamos com muita Eu acho que esse mãe Esse não vai dar Vai 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 Se tu diz Então vai 27 magos Vamos nessa 35 cabanas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos ver Tem que vir Ah mãe Não vai vir Não Não Calma Não Abrimos 3 baús Eu como eu já tenho experiência De abertura Eu acho que não vai vir aqui Mas a gente pode ser surpreendido Vamos lá mãe Abre no último baú 23 guardas Carta épica Não venho lendária Mas galera Abrimos aí Ó Venho até com umas cartinhas Venho até com umas cartinhas Abrimos aí 3 baús Diz que a minha mãe Eu trouxe ela pra abrir Fazer essa abertura E ela dá a sorte Conseguimos aí um spike Uma bandida Duas cartas viradas Quem curtiu o vídeo mãe Deixa o like E quem for novo no canal Se inscreve É isso aí galera Foi uma zoeira aí com a minha mãe A gente conseguiu Duas lendárias Em 3 baús Foi bom pra caramba Bora fortalecer o like Quem for novo no canal Já se inscreve É isso aí mãe Tamo junto Cara eu acho que a minha mãe Vai começar a jogar hein Comentem o que vocês acham A gente montar um deck pra ela E gastar muitas gemas Na nova conta que ela criou E é isso aí Um abraço Fui